Galera, você que não sabe, eu tenho uma caixa postal O que é uma caixa postal? É um endereço nos correios Onde a galera me envia alguns produtos Alguma coisa, sei lá, envia qualquer coisa E eu recebo Abro e mostro pra vocês Esse produto eu recebi É uma empresa Pro Nutrition Vamos ver o que eles mandaram aqui Papel Pro Nutrition Olá Thiago, depois de um treino Mandaram um aí pra mim Se você quiser compartilhar, use É Pro Nutrition Mandaram um aí pra nós Deixa eu ver que sabor tem esse Sabor Chocolate Valeu Pro Nutrition Vamos experimentar E a caixa postal é isso A galera me manda alguma coisa Eu abro E mostro Isso aqui É do Luiz Cunha De Brasília Ele veio do Mercado Livre Mercado Livre Obrigado por tudo, Tuguru Você motiva todos os dias A ser alguém melhor Porra Valeu, Luiz Cunha José Luiz Cunha Que isso, velho Resident Evil 2, velho É do Mercado É aquele lá de R$1,000 real? Não sei lá Acho que é Mano, pega visão disso, velho A fita tá lacrada A fita tá lacrada, irmão Mano, pega visão disso, velho Mano, Resident Evil 2 lacrado, velho Ainda tem essa parada de mais R$80,00 aqui, ó Mano, o bagulho vem no bagulho acrílico, mano Como alguém manda isso pra mim, velho Mano, eu coleciono jogo antigo, velho Mano, que bagulho lindo, cara Olha o câmera aqui Você tá acreditando, velho? Não, tu tinha postado isso aí no Instagram, né? Não, postei e falou que alguém... Sei lá R$2,000 real tava Tava não, pô Tava sim R$2,100, velho Caraca, mano Até agora eu não tô acreditando, velho Mano, eu tô sonhando isso aqui em verdade, velho Você tá sonhando? Mano, como é que isso aqui é lacrado? O que que é? Tipo um acrílico, né? Isso aqui não sai Eu tô com uma rachadinha aqui Por que tu quer abrir? Não, mas pra ver a fita, né? Esse acrílico não abre, né? Mano, que bagulho top, velho Mano, eu tô tremendo, velho Mano, como é que eu vou achar a pessoa agora pra... Repelho do Mercado Livre, velho Jola José Luiz Cunha, Brasília Irmão, se você estiver me assistindo aí Não sei nem como te agradecer, cara Obrigado por tudo, Toguro Você me motiva todos os dias a ser alguém melhor, velho Cara Mano, isso aqui não tem valor, velho Sentimental, isso aqui vai ser eterno, mano Mano, eu tenho algumas citas aqui Deixa eu passar pra galera que eu coleciono, né? Algumas citas lacradas, né? Killer Stinked do Super Nintendo Mortal Kombat 3 Tudo lacrado Opa Tudo lacrado Super Mario World Mario Kart Essa não tá lacrada Essa tá semi-lacrada E o meu xodó Que era a Donkey Kong 2, né? Lacrada Super Nintendo, velho E tem umas fitas aqui Zelda Essa é a Zelda nacional, velho Ela vem com Eu nem gosto de abrir, velho Porque ela vem com Ela é nacional, tal Vem com manual Vem até com o valor da época, velho Mas, mano Essa aqui eu não esperava, velho Não esperava mesmo De coração Mano, tá intacta, velho Lacrado intacto, velho Será que dá pra abrir isso, velho? Não entendo porque vem só com acrílico, mano Sem palavras, né? Que eu tô sentindo agora Só tem a agradecer aí, mano Luizão Vou tentar entrar em contato com você E vou ver como é que eu posso É... Porra, sem palavras, velho Tchau 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 Tchau